Aqui vem o Boom Shakalaka! Apenas com jogadores que atuaram tanto por Miami Heat quanto por Los Angeles Lakers. E hoje eu faço o vídeo dos finalistas de 2021. A seleção de todos os tempos, apenas com jogadores que atuaram tanto por Phoenix Suns quanto por Milwaukee Bucks. A única observação, antes de começar esta minha seleção que terá 5 titulares e 8 reservas, a única observação é o critério para entrar na seleção é o desempenho dos jogadores nas suas carreiras e não especificamente nesses dois times. Por exemplo, se o Michael Jordan tivesse jogado um jogo nos Suns e um jogo nos Bucks, ele estaria na seleção pelo desempenho do resto da carreira dele, obviamente. Beleza? Então vamos lá começar com os 5 titulares. O armador titular é o Sam Cassell. Ele já era bicampeão com os Rockets quando foi envolvido na famosa troca que levou Charles Barkley para Houston e foi parar no Phoenix Suns. Contudo, apenas 22 jogos depois, ele foi trocado novamente, agora para o Dallas Mavericks, na também famosa troca de Jason Kidd. Pelos Bucks, Cassell teve a melhor média de pontos da carreira, 19 por jogo, e ainda seria um All-Star posteriormente em Minnesota e campeão pela terceira vez em 2008 como o benchwarmer do Boston Celtics. O shooting guard é Michael Redd. Ele é o único no vídeo que atuou apenas por Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Na verdade, ele jogou as primeiras 11 temporadas em Milwaukee, sendo um All-Star em 2004, temporada em que também ficou no All-NBA Third Team. Em 2006 e 2007, chegou a ter 26,7 pontos por jogo, a quinta melhor média da liga. Na bagunçada off-season de 2011, ano de lockout, assinou pelo mínimo de veterano como o Phoenix Suns, onde jogou 51 partidas na sua última temporada. O small forward é PJ Tucker, que vem exercendo essa função atualmente no Milwaukee Bucks, time que chegou durante a temporada 2020-21, trocado pelo Houston Rockets. Entre 2012 e 2017, Tucker foi peça importante no time do Phoenix Suns, onde foi titular em 286 das 377 partidas pelo time. Poucos se lembram, mas Tucker estreou em 2006-2007 na NBA pelos Raptors, depois passou cinco temporadas em Israel, Ucrânia, Grécia, Itália e Alemanha, antes de recomeçar no Phoenix Suns em 2012. O outro ala é Danny Manning, primeira escolha dos Clippers no draft de 88. Jogou no time até 94, quando foi trocado para os Hawks por Dominic Wilkins. Foi um all-star em 93 e 94. Saindo dos Hawks, foi para o Phoenix Suns, onde ficou por cinco temporadas até 99. Foi trocado pelos Suns para o Magic, e em seguida do Magic para os Bucks, onde jogou por 72 partidas na temporada 99-2000. Se aposentaria pelos Pistons em 2003, aos 37 anos. E o pivô é Rollo, Robin Lopez. Lopez foi a 15ª escolha dos Suns no draft de 2008, e lá ele jogou as primeiras quatro temporadas, com médias de apenas 5.8 pontos e 3.3 rebotes. Depois de passagens por Hornets, Blazers, Knicks e Bulls, em 2019-20, Lopez assinou como free agent com o Milwaukee Bucks, onde jogou uma temporada ao lado de seu irmão Brook Lopez. Em 2020-21, Robin atuou pelo Washington Wizards, e agora ele é um agente livre para a próxima temporada. Então, retomando os titulares da seleção Suns-Bucks de todos os tempos, primeiro com a camisa do Phoenix Suns, Sam Cassell, Michael Redd, PJ Tucker, Danny Manning e Robin Lopez. E agora a montagem com a camisa do Milwaukee Bucks. Vamos então para os oito reservas da seleção dos finalistas da NBA de 2021, de todos os tempos. Armador Eric Bledsoe. Ele vinha de três temporadas pelos Clippers, quando foi trocado para o Phoenix Suns em 2013. Foram quatro boas temporadas pelos Suns, quando no início da quinta temporada, ele tuitou que não queria mais estar lá, e botou a culpa na mulher que estava no cabeleireiro. Acabou trocado para os Bucks, onde jogaria as três temporadas seguintes. Hoje, ele está no Pelicans, após ser envolvido na troca de Drew Holiday. Outro armador, Brandon Knight. A imagem dele é um pouco arranhada entre os fãs, principalmente depois de tantas enterradas levadas à cabeça, mas poucos se lembram que ele chegou perto de ser um All-Star. Foram duas excelentes temporadas em Milwaukee, sendo trocado no final da segunda para o Phoenix Suns, onde também foi muito bem até se lesionar. Essa última temporada, Brandon Knight sequer atuou na NBA. Armador à la Jared Dudley. Começou no Charlotte Bobcats. Em 2008, foi trocado para o Phoenix Suns na troca de Rajah Bell e Boris Diel, e se deu bem, ficando lá até 2013 e chegando às finais da Conferência Oeste de 2010, ao lado de Steve Nash e Amar Stoudemire. Ele jogaria uma temporada pelo Milwaukee em 2014 e 2015, e em 2020 foi finalmente campeão da NBA, sendo reserva nos Lakers de LeBron James e Anthony Davis. A la Torrey Craig. Por méritos, ele nem estaria aqui, pois temos outros jogadores com melhor desempenho que atuaram nos dois times, porém, eu quis colocá-lo no vídeo justamente porque ele atuou nas duas franquias nessa atual temporada. Assim como Dion Waders, que atuou por Heat e Lakers no ano passado, e Anderson Varejão, que atuou pelos finalistas Cavs e Warriors em 2016. Tecnicamente, Craig já é campeão da NBA antes mesmo das finais. Outro ala Be Easy, Michael Beasley, começou como uma promessa no Miami Heat, sendo a segunda escolha no draft de 2008. Com o tempo, ele foi caindo de rendimento. O Phoenix Suns foi seu terceiro time na temporada 2012 e 2013, e o Milwaukee Bucks, o seu quinto time, na temporada 2016-2017. Beasley não joga na NBA desde 2019. Em 2020, ele assinou para jogar pelos Nets na bolha, mas testou positivo para a Covid e foi dispensado. Mais um ala, Tim Thomas. A promessa, sétima escolha no draft de 97, chegou aos Bucks em 99 e teve uma boa passagem pelo time, incluindo as finais da Conferência Leste de 2001. Ficou lá até 2004, quando foi trocado para os Knicks. Ele jogaria pelos Suns apenas na segunda metade da temporada 2005-2006, quando também chegou nas finais de conferência, mas foi derrotado pelo Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Power Forward, Armand Gilliam. Ele que já apareceu aqui no Puxa Calaca, no vídeo dos jogadores que mudaram de nome. Se vocês não sabem a história, o link está aqui em cima no card. Gilliam foi a segunda escolha no draft de 87, atrás apenas de David Robinson. Começou muito bem no Phoenix Suns, ficando no All-Rookie First Team, e lá ficou por duas temporadas e meia. Posteriormente, jogou pelos Bucks três temporadas, mais no final da carreira, entre 96 e 99. Por fim, o pivô de durabilidade infinita, Kurt Thomas. Peça importante nos Knicks finalistas de 99. Thomas chegou aos Suns em 2005 e ficou lá até 2007, assim como o Tim Thomas estava no time finalista do Oeste de 2006. A passagem pelos Bucks foi em 2009 e 2010, aos 37 anos, sem muito destaque. Kurt Thomas se aposentou em 2013, aos 40 anos, jogando novamente em Nova York. E aí está o elenco completo Suns, mais Bucks de todos os tempos. Titulares, Sam Cassell, Michael Redd, PJ Tucker, Danny Manning e Robin Lopez. Reservas, Eric Bledsoe, Brandon Knight, Jared Dudley, Torrey Craig, Michael Bisley, Tim Thomas, Armand Gilliam e Kurt Thomas. Valeu, então, muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Que nem eu falei, estou direto da NBA House. As finais da NBA começam hoje entre o Phoenix Suns, de Chris Paul e Devin Booker e o Milwaukee Bucks, de Yannis Anterkumpo e Chris Middleton. E eu sou um dos apresentadores da NBA House. E entrem lá no site da NBAhouse.com.br e se divirtam, eu estarei lá. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.